Uma ambulância e dois carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados para atender a ocorrência na Travessa Vileta, próximo ao Mirante Barroso, no bairro do Marco. De acordo com os bombeiros, o fogo estava concentrado em um escritório de informática no quarto andar do prédio. Os idosos que moram no andar térreo foram retirados. As vizinhas do prédio que começaram a gritar para avisar que estava pegando fogo e aí começaram a ligar para a ambulância, para os bombeiros. Foi um susto, né? Demais. O prédio comercial tem quatro pisos na parte de trás e abriga várias salas comerciais. Do lado de fora, dava para ver a fumaça. Os bombeiros localizaram rapidamente o foco do incêndio no escritório de informática. Deu para perceber onde começou o fogo, por que começou o incêndio? Não, ainda não. Devido ao local lá, está tudo queimado por dentro. Só uma perícia técnica realmente para confirmar realmente a origem do fogo. Obrigado. 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 Obrigado.